Fica muito mais fácil a sua rifa. Olha aqui, ao invés de 18 mil, você tem que vender 12.800, onde o dobro do valor do produto é seu lucro. Então olha como que fica fácil. Vamos fazer as duas simulações nesse vídeo, tá? Então, cara, na parte da divulgação é que vai ser a diferença. Então, por favor, fica... Bom, nesse vídeo eu vou te dar uma ideia de um produto pra você criar uma rifa no Instagram e lucrar até 8 mil reais. Isso mesmo, lucrar 8 mil reais fazendo uma rifa no Instagram. E eu vou te ensinar tudo o que você tem que fazer. Desde a criação de um Instagram, se você nem tiver uma conta, não tem problema. Eu vou te ensinar um método completo. Tem outros vídeos aqui no canal que eu ensinei algumas outras estratégias. Esse é um novo método, um novo teste que nós fizemos aqui no nosso time que eu vou ensinar absolutamente tudo pra você nesse vídeo. Então, se você quer criar uma rifa no Instagram do zero, aprender absolutamente todos os passos, aplicar e lucrar 8 mil reais, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber agora. Antes eu queria só te pedir aquele grande favor que eu sempre peço. Se você é novo no canal, hoje nós somos o maior canal de rifas online do Brasil. Mais de 160 vídeos publicados, conteúdo assim, imensa, a quantidade de conteúdo que nós entregamos de qualidade. Eu gravo vídeo todo dia. Todo dia nós postamos 2, 3 vídeos com dicas novas pra vocês. Então eu quero te pedir apenas pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ative o sininho. Por quê? O like é a forma de você nos ajudar. Não custa nada, é só apertar o botão aí embaixo. É uma contribuição de acordo com o conteúdo que eu tô te entregando, um conteúdo de qualidade, de relevância, que vai te ajudar a ganhar dinheiro. Hoje nós temos mais de 2.700 clientes que ganham dinheiro no mercado de rifas online utilizando a nossa estratégia. Nós entregamos um site pronto, um treinamento completo com mais de 9 módulos e 7 robôs de divulgação que aceleram as vendas em até 10 vezes, as vendas de rifas, onde os nossos clientes conseguem divulgar. As rifas deles criadas, né? Para 18 a 50 mil pessoas por mês, através de espadas de WhatsApp e divulgação no Instagram, seguindo a nossa metodologia. Então, hoje nós já ajudamos essas pessoas, mas aqui no canal nós ajudamos mais de 500 mil pessoas. Foram mais de 500 mil espectadores que tivemos em dois anos. São pessoas assistindo os nossos vídeos e aprendendo com a gente como ganhar dinheiro no mercado de rifas online. Então, deixe seu like, inscreva no canal que é vídeo todo dia. Todo dia você vai receber uma dica nova de como você pode ganhar dinheiro, como os nossos mais de 2.700 clientes hoje ganham. Mas nesse vídeo, pega aí papel e caneta. Porque eu sempre falo isso porque em nenhum vídeo eu ensino e fico deixando informação presa. Não, eu ensino absolutamente tudo. Eu vou te ensinar do zero ao fim tudo o que você tem que fazer para pegar uma rifa, criar uma rifa no Instagram. Inclusive, vou te ajudar a escolher o produto e ganhar 8 mil reais com essa rifa no Instagram. Bora lá para o vídeo que eu vou te mostrar tudo agora na tela do meu computador, passo a passo, tudo o que você tem que fazer para ter sucesso, ganhar dinheiro fazendo uma rifa no Instagram. Bom, então nesse vídeo eu vou te ensinar a estratégia completa para você conseguir criar uma rifa no Instagram para lucrar até 8 mil reais com essa rifa. Obviamente, muitas pessoas perguntam o seguinte, quanto tempo eu levo para fechar essa rifa? Quanto tempo tudo depende do seu alcance? Vamos fazer uma analogia simples? Se você consegue alcançar 1 milhão de pessoas com a sua divulgação, quanto tempo você acha que demora para você fazer 10 vendas? E se você consegue alcançar 20 pessoas com a sua divulgação, quanto tempo você acha que demora para fazer 10 vendas? Entendeu? Então tudo é questão de alcance, tudo é questão de definir o produto certo para aquelas pessoas e é isso que eu ensino aqui no nosso canal, isso que eu ensino no treinamento que nós entregamos para os nossos clientes. Porque o que manda na velocidade, em quanto tempo você vai faturar, quanto tempo você vai fechar essas rifas, se você vai ou não de fato conseguir vender todos os bilhetes e fechar essa rifa, é toda uma estratégia e é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Então não se engane ao achar que você simplesmente criar uma rifa de um pix, porque o valor é muito bom, você vai sair divulgando e todo mundo vai comprar de você. Então existe o público certo que você tem que direcionar, o produto certo que você tem que direcionar e o posicionamento que você está. Então, por exemplo, se eu fizer um vídeo desse de 10 minutos, 15 minutos para divulgar no Instagram, ele não vai surtir efeito, Instagram é uma rede social de comunicação rápida. Agora aqui no YouTube ele já tem efeito. Então tudo você tem que analisar o seguinte, onde você está posicionando, quem você está atingindo e qual o produto que você vai levar para essas pessoas. Por exemplo, fazendo uma analogia rápida aqui, vou fazer uma rifa de um iPhone. Se eu fizer uma rifa de um iPhone 11 e divulgar para mil pessoas, sendo que dessas mil pessoas, muitas delas já têm um iPhone 11, ele vai surtir efeito? Ah Rafael, mas um iPhone 11 vale muito dinheiro a pessoa pode comprar e vender depois. Tá, mas não é essa pessoa que você quer. A pessoa que você vai alcançar com a divulgação da sua rifa no Instagram tem que ser a pessoa que deseja muito esse tipo de produto. Então a escolha do produto e o valor do produto é o ponto principal, cara. Se você generalizar demais aqui, você erra. Então o produto... Ah Rafael, você está dizendo que o meu produto, quanto mais genérico for, quanto mais eu alcançar todo mundo, pior é. Quanto mais específico, melhor. É igual aquela analogia. Se você for vender uma garrafa de água para quem está com sede num lugar que não tem água, num deserto, você pode cobrar R$100 por ela? Pode. Agora se você for vender garrafa de água para um lugar onde tem do lado um filtro de água mineral, você vai conseguir vender? Não vai. Então a questão é essa. Quanto mais específico em relação a desejo, você for, melhor. E é isso que eu vou te ensinar agora. Então para criar uma rifa no Instagram e lucrar até R$8 mil, a gente tem que preencher esses quesitos aqui que eu vou te ensinar. Escolha do produto e valor, defina a quantidade e valor dos bilhetes e o que você vai fazer para vender todos esses bilhetes. Eu vou te ensinar agora nesse vídeo. Então fica aí, não sai. E lembrando, pega papel e caneta, pausa e escreve. E escrever te ajuda muito a absorver esse conhecimento. E aqui na descrição, eu vou deixar o link de alguns vídeos, de algumas playlists do nosso canal. Nós somos hoje o maior canal de rifas online do Brasil. Mais de 160 vídeos publicados com dicas de tudo. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição e playlists que vão te ensinar como fechar parcerias com o influenciador, como divulgar suas rifas de forma eficiente no Instagram. Vai te ensinar muita coisa. Como que eu lucrei R$28 mil com uma rifa de uma camisa, de um time de futebol. Então vai te ensinar muita coisa aqui dentro. Os links estão na playlists. Quando você acabar esse vídeo, corre lá e assiste. E não deixe de dar o like nesse vídeo, me ajuda demais. Não vai te custar nada. É só apertar o dedo do like aqui embaixo e se inscrever no canal. É muito importante você estar inscrito porque nós postamos vídeos novos com dicas novas todos os dias. Então vamos lá. Onde eu vou te ensinar como você vai fazer uma rifa no Instagram e lucrar até R$8 mil. Primeira coisa, estou com o nosso site modelo aqui aberto. Esse é o site que nós entregamos para os nossos clientes. Você vai preparar essa rifa dentro do site. Mas depois eu falo sobre isso. A primeira coisa que eu vou te ensinar é escolher o produto. Então nós vamos aqui abrir a nossa calculadora. rifando.net barra lucros traço rifa. É aqui que você vai chegar nas melhores condições de bilhete, etc. Tudo que você vai calcular aqui. Então essa calculadora é disponibilizada gratuitamente por nossa empresa. A nossa equipe técnica que desenvolveu essa calculadora e disponibilizamos para você mesmo que não seja nosso cliente. Você pode usar ela sem problema nenhum. Então vamos lá. Aqui você tem que prestar três informações. Primeiro valor do prêmio, verba de anúncio e seu lucro. Nós já definimos e seu lucro será de R$8 mil. Rafael, como que a gente vai definir o prêmio? Como que a gente vai definir o produto? É isso que eu vou te ajudar agora nesse vídeo. Você vai fazer anúncio? Olha, anúncio é o seguinte. Quer vender mais rápido? Faça anúncio. Mas não é anúncio pago impulsionando campanhas no Facebook ou no Instagram. Sim, fechando parcerias com influenciadores que eu ensino. O link vai estar lá na descrição porque se eu falar sobre isso aqui o vídeo vai ficar muito longo. Mas nesse cálculo nós não vamos considerar a verba de anúncio. Qual o valor do prêmio considerável para você fazer uma rifa de lucro de R$8 mil? É aí que está o erro. As pessoas acham que para lucrar alto você precisa fazer rifas de prêmio alto. E esse é o grande erro que você vai cometer. Por quê? Você já tem uma meta de vendas relativamente alta você tem que vender R$8 mil porque o seu lucro é de R$8 mil. Se você coloca um prêmio de um valor muito alto você vai matar a sua rifa. Por quê? Vamos imaginar que você vai fazer um prêmio aqui de R$10 mil. R$10 mil está aqui. Sua meta já foi para R$18 mil. O que vai acontecer? A quantidade de bilhetes que você vai ter que vender vai ficar muito alta porque você aumentou muito aqui a sua necessidade a sua meta em vendas. Ah Rafael mas se eu fizer um prêmio barato as pessoas não vão querer comprar engano seu cara engano seu dá para lucrar muito alto com esse estilo de rifa e nesse vídeo eu vou te ensinar uma estratégia bem diferente que provavelmente você ainda não viu tem vídeo aqui no nosso canal mas é uma estratégia nova inovadora nós trouxemos isso agora tem menos de uma semana que é a melhor estratégia que você pode aplicar aqui. Eu vou te ensinar como você pode fazer esses R$8 mil não é rifando o produto não é rifando o Pix eu vou te ensinar a fazer a rifa de vou colocar aqui o produto ele vai ser das duas ou um ano de mensalidade paga de uma faculdade ou curso algo nesse sentido ou pode ser um ano de academia pago ok? então você vai jogar esses dois produtos aqui pô Rafael mas vou fazer rifa de um ano de faculdade um ano de academia cara entenda uma coisa o que faz você vender rifas você vender rapidamente é o seu produto ter muito muita ligação com o seu cliente muita mesmo então se você tá rifando um ano de faculdade paga pra quem tá estudando numa faculdade todo mês tem que pagar aquele valor você acha que essas pessoas tem ou não interesse por esse produto? tem demais se você tá fazendo um ano de mensalidade paga pra quem tá ali frequentando a academia todo mês a pessoa tem que ir lá e pagar essa pessoa tem ou não interesse nesse produto? demais essa pessoa já está dentro do estabelecimento no qual ela consume diariamente esse produto agora ah Rafael se eu fizer uma rifa de um iPhone dentro de uma academia vai ter o mesmo efeito? claro que não se eu fizer uma rifa de um notebook dentro de uma faculdade porque todo mundo quer um notebook quantas pessoas já tem um notebook lá cara? quantas pessoas nem querem um notebook então não tem nada a ver agora quando você rifa um ano de mensalidade pra essas pessoas você tá atingindo direto no coração delas na necessidade no bolso delas quanto que fica um ano de academia pago mais ou menos? se a gente colocar 12 meses numa academia de 100 reais nós estamos falando de 1.200 reais olha como o seu produto fica barato e como a oferta fica muito interessante se a gente tá falando de faculdade vamos pegar uma faculdade de 400 reais por mês 400 vezes 12 4.800 reais tá? ah pode ser um curso sei lá mas eu tô pegando essas duas simulações entenda cara que nessas duas simulações o valor do seu produto tá baixo você precisa colocar um produto de 10 mil de 15 mil de 20 mil com isso vamos pegar a faculdade que é o mais alto aqui com isso fica muito mais fácil a sua rifa olha aqui ao invés de 18 mil você tem que vender 12.800 onde o dobro do valor do produto é seu lucro então olha como que fica fácil vamos fazer as duas simulações nesse vídeo tá? então cara na parte da divulgação é que vai ser a diferença então por favor fique nesse vídeo e preste atenção que na hora que eu falar das divulgações você vai ver como que é fácil muito mais fácil do que qualquer outro produto um ano de mensalidade paga vamos colocar aqui ó vamos definir aqui embaixo né então quantidade de bilhetes um ano de mensalidade paga de uma faculdade eu vou colocar aqui embaixo na simulação de quantidade de bilhetes então nós já definimos ali duas linhas de produto academia é melhor ainda porque é muito mais barato então no ano de mensalidade como que nós vamos trabalhar a quantidade de bilhetes aqui vamos ver como é que ficou 250 números de 51 reais hum não sei no caso da faculdade qual que é o interessante você pode trabalhar com menos bilhetes e com o valor do bilhete mais alto porque a mensalidade todo mês o cara tem que desembolsar ali 500 conto é puxado pra ele então se você colocar um valor de um bilhete um pouco mais alto você consequentemente fica mais fácil de você vender porque a quantidade de bilhetes é melhor então se você trabalhar com a rifa de academia colocando aqui 250 números de 50 reais você não vai vender porque o valor do seu bilhete está muito alto perante as 100 reais por mês que ele paga de academia agora nesse caso aqui você pode praticar tranquilamente essa situação 250 bilhetes e 50 reais por que? com a quantidade de 250 bilhetes você deixa mais fácil da pessoa ganhar é menos números é mais fácil dela ganhar então você vem aqui e coloca 250 bilhetes de 50 reais arredonda pra baixo 50 reais cara você pega uma faculdade que tem aí 2 mil 3 mil 10 mil alunos você tem que vender 250 bilhetes só de 50 reais você imaginou como que é fácil de você fazer isso e eu vou te ensinar a estratégia de divulgação fica comigo aqui no vídeo aí você volta aqui e vamos pegar de academia um ano de academia paga que o valor do produto é de 1.200 então a gente vem aqui e refaz a conta na nossa calculadora um ano de academia paga eu estou falando aqui de 1.200 reais 1.200 reais qual que é a sua meta? 9.200 seu lucro continua o mesmo entenda isso você pode inclusive fazer as duas ifas tanto um ano de academia quanto um ano de mensalidade deixar no seu site as duas ifas funcionando por que? com o site que nós entregamos que é exatamente igual a esse você pode fazer quantas ifas você quiser não tem limitação nós entregamos o site pronto você fazer as ifas os pagamentos são 100% feitos pra você o cliente pode pagar cartão boleto pix picpay mercado pago depósito transferência tudo 100% pra você sem taxa nenhuma nossa sem intermediação sem mensalidade você gerencia tudo e o lucro é 100% seu apesar de entregarmos ainda mais um treinamento com mais de 9 modos onde eu te ensino várias estratégias de ifa inclusive algumas dessas que eu tô te passando aqui te ensino de forma mais detalhada como definir as melhores condições as melhores alternativas pra você criar a sua rifa e te entregamos 7 robôs de divulgação que disparam divulgam a sua rifa pra 18 a 50 mil pessoas no mês utilizando disparos de whatsapp instagram extração de contatos dentro do OLX sem um centavo de investimento te entregamos o kit completo além de ter o nosso suporte disponível pra te ajudar sempre que você precisar tudo isso é só acessar o nosso site rifando.net lá você vai ter o botão de whatsapp que você pode falar com o nosso time de atendimento beleza? então vamos voltar pra simulação aqui para um ano de academia como que ficou a condição? um ano de academia eu te aconselho a criar bilhetes de valores menores então como o seu lucro é muito alto 8 mil reais você tem que buscar uma academia que tenha mais clientes por exemplo uma academia maior senão fica mais complicado você tem que trabalhar com a quantidade de bilhetes muito grande se você vai fazer numa academia menor o que você pode fazer? diminui seu lucro pra 3 mil reais por exemplo e faz em 3 academias diferentes você lucra 9 pau entendeu? então pra fazer com 8 mil de lucro você tem que trabalhar com uma academia um pouco maior qual que seria a simulação ideal aqui pra você trabalhar? você pode trabalhar aqui por exemplo 500 mil e 18 reais mil de nove já fica apertado academia tem que ser muito grande se for uma rede de academias aí fica massa por exemplo você pega uma academia que tem 5 unidades na sua cidade você fecha com eles e aí você pode trabalhar com 500 com mil bilhetes até com mais eu vou te ensinar aqui nesse processo como você faria a divulgação mas vamos deixar essa aqui 500 bilhetes de 18 reais então na academia você vem aqui 500 bilhetes de 18 reais lembrando que se a academia for grande se a academia for muito pequena cara o que você faz? diminui sua margem de lucro fazem mais academias trabalham com quantidade menor por exemplo vamos colocar aqui que você lucre 3 mil academia pequena você trabalharia aqui 300 números de 14 reais ótimo alternativo diminui 200 vendas de bilhetes ou então 250 números de 15 fica legal também beleza? bem melhor do que 314 com a de 1 real você trabalha com 250 números de 15 e aí trabalha dentro de um conforto muito maior beleza? então é isso tem que fazer essa análise antes também mas então voltando pra cá lembrando que a calculadora fica aí pra você usar brincar simular os números sem problemas então voltando pra cá chegamos nessas condições o que você vai fazer pra vender todos os dias? te deixei aqui algumas características importantes que você tem que fazer cara vai fechar com a faculdade você vai entrar diretamente em contato com a faculdade e vai explicar ó eu vou fazer uma rifa de um ano de mensalidade paga pros seus alunos quem é o maior interessado nessa rifa? a faculdade por quê? porque quando você fechar a rifa aqui você vai fazer a transferência pra eles de um ano de mensalidade você garantiu pra eles que aquele aluno X vai pagar um ano a faculdade é a mais interessada nisso aqui e quando eu falo de um ano de academia quem é o mais interessado? da mesma coisa a própria academia então nessas duas questões aqui o que que você vai fazer? você vai criar uma conta de Instagram você vai entrar no Instagram e vai criar uma conta você vai criar uma conta do zero deixa eu abrir aqui uma conta já criada pra ficar mais fácil ó você vai abrir e vai criar uma conta do Instagram qual o nome que você vai dar pra essa conta do Instagram? você vai dar o nome que você quiser mediante a estratégia que você vai usar aí vamos imaginar que eu vou fazer essa rifa em uma academia eu vou jogar aqui ó academia vai aparecer um monte aqui movimento academia vou abrir aí eu vou fazer nessa academia aqui bom quais são as duas estratégias que eu vou fazer? você vai criar uma conta de Instagram tá? você vai criar uma conta de Instagram e você vai seguir essa academia depois disso você vai colocar aqui três postagenzinhas falando da sua rifa tá? da sua conta você vai criar a gente ensina a criar imagens profissionais para a sua rifa tem um link também na descrição você vai usar o canva.com você cria com 10 minutos pelo celular imagens profissionais você vai colocar três aqui e aqui você vai preencher o Instagram da sua academia e aqui você vai deixar o link do seu site para o cara comprar a rifa e aqui você vai colocar o que você está rifando um ano de academia papapá você vai entrar em contato com essa academia para que eles divulguem a sua rifa quais são as formas de divulgação que eles podem fazer? pode colocar um banner na recepção pode deixar um espaço para você fazer uma panfletagenzinha pode colocar na TV da academia você vai fechar diretamente com eles é mole fechar porque o principal interessados é eles e outra ação que você vai fazer você vai vir aqui nos seguidores deles e você vai seguir todo mundo você vai clicar em seguir o meu Instagram aqui Instagram ele não está permitindo seguir porque eu fico fazendo teste aqui toda hora massivamente ele não está permitindo seguir você vai seguir na mão você não vai usar robô nem nada você vai seguir no um por um segue ali 100 por dia o que acontece? as pessoas começam a seguir você de volta quem são essas pessoas? alunos dessa academia da qual você vai fazer a rifa então você já consegue aqui em 15 dias, 20 dias ganhar uns 1.500, 2.000 seguidores num mês, por exemplo dessa academia perfil é extremamente seu cliente o que você vai fazer depois? você vai usar nosso robô nós te entregamos o robô de WhatsApp você vai entrar aqui lembrando que eu estou falando da academia você vai aplicar da mesma forma na faculdade vale para os dois você vai vir aqui na ferramenta extratura de Instagram olha o poder desse robô você vai clicar aqui e vai fazer o login com a sua conta de Instagram lá que você usou acessei fiz o login salvei pronto você vai vir aqui e vai colocar o link dessa academia o nome do Instagram dessa academia no robô colocou aqui você vem clicar em seguidores ou seja você vai extrair uma lista de seguidores de pessoas que seguem essa academia você vem aqui e coloca por exemplo 500 procurar seguidores o robô começa a pesquisar esses seguidores e vai trazer a lista de 500 aqui para você ele trouxe para mim uma lista de 500 seguidores dessa academia da qual eu vou fazer uma rifa 500 pessoas aqui o que eu vou fazer agora eu salvo essa lista você salva essa lista aqui coloca lá um bloco de nota salvar seguidores academia tal seguidores academia x salvei por que eu vou salvar? porque o robô tem uma outra funcionalidade que é o envio de directs no Instagram você vai pegar aqueles 500 ali vai colocar aqui e vai programar para ele disparar directs para essa pessoa mensagem dentro do Instagram dessas pessoas beleza esse é o primeiro ponto o segundo ponto você vai clicar aqui agora em buscar dados eu vou colocar aqui 8 e 30 segundos buscar dados o que o robô começa a fazer? ele começa a entrar nesses Instagram dessas pessoas desses 500 seguidores e buscar por dados deles nome e-mail e celular ó e vai trazendo esses seguidores dessa academia são pessoas interessadas em ganhar uma rifa de um ano de academia então nós definimos aqui três linhas de divulgação quais são as linhas de divulgação? primeiro envio de directs para os seguidores do perfil da academia barra faculdade a mesma estratégia vale para os dois segundo fechar fechar a parceria de divulgação interna tanto na faculdade quanto na academia um banner uma televisão que tem lá passando a divulgação terceiro disparo de whatsapp para os seguidores como assim rafael? aqui ó olha ele gerando as listas aqui ó nome e-mail celular whatsapp você salva esses contatos aqui vem no seu robô de whatsapp por isso que os nossos robôs são diferentes por isso que eles geram resultados você vem você importa a sua lista gerada ali aqui você coloca aqui a sua mensagem e aqui você adiciona uma imagem massa falando da sua rifa de um ano de academia grátis e ainda ele tem integrado o autoresponde o chatbot no qual ele responde automaticamente caso o seu cliente responda a mensagem comente alguma coisa você faz tudo aqui no robô tudo aqui e o robô dispara o whatsapp para você a custo zero você consegue disparar aqui de 18 a 50 mil whatsapp por mês você pode entrar em grupos da academia e fazer divulgação nós temos aqui o sistema de grupos ele entra nos grupos para você publica sua divulgação automaticamente sem parar então eu estou te dando aqui várias linhas de trabalho tá várias linhas de trabalho vou parar a pesquisa aqui ó mas ele já encontrou algumas pessoas várias linhas para você seguir e tudo isso faz com que você venda então você tem que ter uma meta de divulgação diária meta de alcance diário e meta mensal com um mês se você fizer um trabalho bem massa você acha que você fecha ou não 250 bilhetes de 50 reais dentro de uma universidade desde uma faculdade que tem 10 mil 20 mil alunos tudo é questão de você fazer da forma certa utilizando o instagram criando o instagram do perfil da faculdade da rifa que você vai fazer jogando as pessoas lá para dentro e de lá as pessoas são direcionadas você joga essas pessoas para o seu site onde elas entram na sua rifa escolhem a quantidade de bilhetes que desejam comprar fazem o pagamento tudo de forma automática diretamente para você e o que você vai fazer dentro disso aqui também você vai oferecer para a pessoa desconto na compra de mais bilhetes para você otimizar nosso site tem isso compras automáticas então no site você pode criar um bilhete no valor tá aqui ó 15 reais se eu pegar 3 ó 36 por que? caiu para 12 cada um porque na compra de 3 ele queria se descontar então você pode fazer isso tudo muito simples a pessoa entra compra, espera e participa do sorteio ou seja aqui está a fórmula completa só você seguir copiar e colar para lucrar 8 mil reais com a rifa do Instagram olha o tempo de venda dessas rifas tudo depende da velocidade da quantidade de pessoas que você vai alcançar com a sua divulgação então é isso lembrando para iniciar o seu negócio de rifas com o nosso suporte com a nossa equipe de atendimento com todos os produtos que nós entregamos site pronto treinamento completo robôs de divulgação é só acessar o site que está aqui rifando.net lá tem um botão que você pode falar com a nossa equipe de atendimento e não esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal vídeo novo todo dia sobre o mercado de rifas online para você é isso um grande abraço e até o próximo vídeo tchau